E aí você chegou a gravar dois LPs em italiano, foi isso? Eu gravei dois... exato, peraí. Sim, eu gravei dois discos em italiano, mais precisamente o Italianíssimo, e no mesmo ano de 1964 eu gravei Clé de Amê. Aí alguma coisa no ar dizia que estava para acontecer alguma coisa grande, importante e tudo mais. E começou a surgir uma turma de cantores, e esses cantores foram chamados de a turma do Iê Iê Iê, que na verdade era uma continuidade de Celi Campello, Tony Campello, Sérgio Murilo e Carlos Gonzaga, aquele pessoal que vinha, Demétrios, que vinham da década de 50. E aí com aquela coisa dos Beatles, com o surgimento da Beatlemania, que tomou conta do mundo, e o Brasil não foi absolutamente diferente, muito pelo contrário, houve uma influência muito grande e criou-se um clima muito propício. E a turma do Iê 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 um dia acabou virando turma da Jovem Guarda, em função de um programa de televisão que foi lançado, com o Roberto Carlos apresentando, e com um grande sucesso, sucesso fenomenal, uma coisa que parava São Paulo, o programa da Jovem Guarda. Era Roberto, Vanderlei e Erasmo Carlos. E os cantores, nós que estávamos ali naquela mesma área musical, aquela coisa, começamos a chamar a atenção das televisões, então começamos a ser assediados pelas emissoras para sermos contratados. Eu, por exemplo, cantei algumas vezes na Jovem Guarda, mas não tantas vezes. Eu cantei, de repente, no máximo quatro ou cinco vezes na Jovem Guarda, no programa Jovem Guarda. Porque eu fui contratado pela TV Excélsora para fazer um programa chamado Excélsora Gogol. Excélsora Gogol foi um programa que eu apresentava com Luiz Aguiar, grande apresentador de São Paulo, um grande amigo, um homem que foi um dia ligado ao esporte, ao futebol, e depois tornou-se disc jockey, tinha um programa excelente pela Rádio Bandeirantes, tinha um grande público e foi chamado pela TV Excélsora para ser o meu colega de apresentação nesse programa. Aliás, eu fui chamado para ser o apresentador, porque ele tinha muito mais tarimba na apresentação do que eu, claro. E esse programa chegou a fazer algum sucesso e levou metade da galera da Jovem Guarda, a própria medida. Nós tínhamos lá os VIPs, o Eduardo Araújo já estava lá, a Silvinha já estava lá, a Vanusa, o Vanderlei Cardoso, enfim, os VIPs, a Cidinha Santos, o Carlos Eli, o Prínio Lóris e tal. Formou-se um grupinho, só que a TV Excélsora começou a ir mal das pernas e o programa durou pouco tempo, não ficou mais do que talvez cinco ou seis meses no ar. Mesmo fazendo uma boa presença, diria. E chegou um belo dia, por coisas ligadas à administração da própria televisão, o programa saiu do ar e eu fui contratado pela TV Tupi de São Paulo, Tupi do Rio, perdão, para apresentar um programa chamado A Grande Parada. E foi realmente um programa que me deu uma projeção nacional muito grande. Eu tinha várias parceiras na apresentação do programa, que eram Marília Pera, Bete Faria, Marivalda, Zélia Hoffmann, a própria Lilian chegou a apresentar alguns programas. Enfim, era um programa, uma parada de sucessos, onde nós apresentávamos, cheguei a apresentar muita gente já da chamada Velha Guarda, como Elisete Cardoso, como Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, como Calvi Peixoto e tal. Como da mesma maneira apresentávamos pessoas ligadas a esse tal movimento Jovem Guarda. E o programa Jovem Guarda, do Roberto da Vanderlei e do Erasmo, durou até 1968, quando terminou. Portanto, o Jovem Guarda, o programa, teve uma duração de apenas três anos. Tudo isso aconteceu em três anos. Mas as pessoas que faziam parte do movimento da chamada Jovem Guarda, continuaram cada um da sua forma, Rolifon, que nunca cantou no programa Jovem Guarda, que pertencia ao movimento Jovem Guarda. Ele tinha o seu próprio programa na TV Excélsia. Eduardo Araújo, que cantou, se cantou na Jovem Guarda, cantou pouco, talvez não tenha nem cantado. Enfim, mas o movimento segue e seguiu exatamente na esteira do sucesso de Beatles, do programa, de um clima todo propício. E a Jovem Guarda acabou influenciando vários movimentos musicais no Brasil, que não foi só o rock, não, influenciado. A moda foi influenciada pela Jovem Guarda. A música foi influenciada, as músicas românticas. Hoje em dia, eu vejo aí os cantores sertanejos, por exemplo, cantando aquelas baladas, que eram as baladas bem populares da época da Jovem Guarda, em duas vozes. Então a Jovem Guarda teve realmente uma influência grande. E no rock and roll também, um repertório enorme e que é sempre lembrado, até hoje, tem um público cativo, um público que está ali prestigiando.